Se ramou de pica-pau Ihuuu! Ai, eu adoro o dia dos namorados! Quietinho aí, pica-pau! Dia dos namorados! Não passa de uma bobagem sentimental! Essa nossa misteriosa poção, beijói, a encontre o amor, amor, amor Beija, beija, beija de montão, você me ama ou não? Alô? Gostaria de encomendar um frasco de paixão? Ah, poção! Ah, poção! Eu estou toda arrepiada, só de pensar Oh, chegou! Ah, poção de amor, beijóia? Esse negócio funciona mesmo! Bom dia, senhorita Minnie! O que está fazendo no meu caixa de correio? Quem é mais bonitinho, fofinho, engraçadinho? Gostosão! Não, dê um passo, amoreco! Eu vou preparar o nosso ninho de amor Beija! Beija, beija de montão, você me ama ou não? Oh, beija de montão, beija de montão, você me ama ou não? Me ama ou não? Pica pau, ela fica maluca, pirrada, apaixonada por mim Você tem que me ajudar Ela é a sua senhoria Vamos ver Tenho que ajudar o Leôncio Não tenho que ajudar o Leôncio Não Tenho que ajudar o Leôncio Oh, não, Leôncio não vai dar não, tá? Desculpe Por favor, antes de qualquer coisa, descubra uma outra ela não gostar de mim, por favor Oh, por favor Qualquer coisa? Digamos, comida grátis por um mês? Você é doido, louco, tantão, vai me levar a valência Leôncio, o que fica mais romântico? Senhora Minnie Leôncio? Senhora Leôncio? Oh, o meu favorito, senhora Leôncio Minnie? Certo, certo, certo Comida de graça por um mês, pica pau Ah, ela vai pensar que eu estou apaixonado por ela Faça o que eu mando, que todo o amor da Minnie vai acabar num instantinho, tá bom? Vai ver O que achou da minha delícia de queijo? Ela vai me bichar até morrer Relaxa, só fazer o que eu mandar Tá bom, agora vira pra ela e diz assim Seu vestido me lembra uma... Seu vestido me lembra uma... Uma imitação de lona de circo Uma imitação de lona de circo Oh, Leôncio, você tem toda razão sobre esse vestido Lele, eu estou cheia de alegria, felicidade Sensação como numa lona de circo Meu lindo palhaço, vem cá Não está funcionando, pica pau Oh, querido, oh, querido Oh, meu suequinho Você é gostoso como uma almôndega E meu coração está cheio de alegria Ela é dura na queda, está empolgada Mas eu vou dar uma caprichada Dá isso aí pra ela Ah, comprei isso pra você, senhorita Minnie Ah, Leôncio, um presente pra Mois Agora vou receber meu pagamento Almôndegas, aí vou eu Oh, eu sempre quis um casaco de aranque vermelho Aposto que está todo mundo usando o casaco de peixe este ano em Paris Eu adorei Não tão rápido, boa bisca Ela está mais apaixonada por mim O que você acha disso, hein? Mal gosto não se discute Não, significa que não funcionou Não se desesperem ainda, Leôncio Mulheres drásticas pedem medidas drásticas Leôncio, você quer dançar? Escapou! Calminha, Leôncio Não temos que andar nos meus ouvidos, Leôncio O trabalho desse pigapau finalmente acabou Como adivinhou que gosto de luta livre no olho? Peixóia, peixe de montão Você me ama ou não? É isso, a poção do amor Agora eles vão ficar caidinhos um pelo outro Meu, seu velho, isso aí O que? O que é que está havendo? Valendo só por quatro horas Ih, o efeito da Minnie deve estar passando Oh, minha querida dançarina suec Que beleza, dá um beijinho, dá um beijinho Socorro! O que estou fazendo aqui? Que cheiro é esse? Irque, sou eu! Mecapau, socorro, socorro! Oh, meu homo liga, temperada e maravilhosa Mecapau, tem que fazer alguma coisa Ah, será um prazer descobrir um jeito de tirar o das suas mãos, Siritamini E quanto vale pra você? Um aluguel de graça por mês? Seis meses? Um ano? Que tal um salário de trovações da minha casa? Uma tarada de casquete da minha árvore? Ou então, só um mês durante um ano que eu faço alguma coisa? Vem cá, vem cá Oh, meu pitadinho Bem-vindo ao Clube dos Corações Solitários dos Medley.com Está procurando alguém especial para juntar os trapinhos e se manter aquecido durante as longas noites do Ártico? É só deixar que eu e meu computador do amor achamos o par perfeito para você Temos centenas de candidatos ansiosos e disponíveis E com o meu programa de compatibilidade 100% Aqui dentro do computador do amor É a garantia de encontrar a sua cara à metade Isso é o que nós no ramo da informática chamamos de falha do sistema Escuta aqui, seu pequeno vírus de computador Já estou sentindo que alguém está caidinho de amor Ah, já entendi Mas eu sou o cupido profissional e programador de computador por aqui Eu e meu computador do amor vamos determinar quem é feito para você, amiguinho Assim que pagar a taxa de inscrição de 500 dólares Acho que é verdade quando dizem o amor não espera ninguém Está bem, amiguinho, ela pode não ser sua cara à metade E você não pode deixar que seu coração se envolva assim nesses assuntos do coração Um cyber-oi pra você, Tilly-Lilly Confie em mim Meu computador do amor trabalha de noite Selecionando um companheiro perfeito para você Não se preocupe com nada, moça Smetley, o doutor do amor, não descansará até encontrar a sua cara à metade Esse é o Clube dos Corações Solitares dos Medley.com Desconectando Agora chegou a hora de você fazer o teste de compatibilidade 100% patenteado dos Medley É, eu e meu computador do amor não tivemos dificuldade em selecionar o par ideal para você, amiguinho De acordo com o meu perfil, ela é alguém muito carinhosa, tem um coração bem grandão e um tremendo apetite É o técnico do clube dos Corações Solitares dos Medley.com, madame Eu tenho aqui comigo seu encontro dos sonhos e tenho certeza Acenderá fogos de artifício, conheça o amor Se você ama alguma coisa, deixe-o livre Mas se ele voltar e explodir na sua cara, podes crer que é um pinguim Como presidente desse estabelecimento cibernético, não descansarei enquanto o par perfeito não for encontrado Eu e meu computador do amor selecionamos um novo alguém para você, pinguim Ela adora mergulhar fundo, tem uma opinião de peso e não tem medo de expressar suas mais profundas oceânicas emoções Oh, vem cá, seu pinguim lindinho Vem pra mamãe É, nada como uma conexão amorosa perfeita Ah, o que você tem? Ah Ah Oh, já quei meu docinho de coco Seu serviço de namoros, me juro O amor é como uma rosa cheio de espinhos e cheio de dor E esse definitivamente foi um uau Eu já estou farto desses dois incompatíveis tentando derrubar a mim e o meu famoso computador do amor Para o seu próprio bem, eu vou desprogramar o seu computador do amor interno Há centenas de aplicativos que você pode escolher e a compatibilidade do meu computador diz que ela não é para você Sua resistência está se esgotando Selecione o par perfeito e esmedle o técnico do amor dará um jeito Monitor um, sete, vinte e dois, nove, quatro Aguarde só um minutinho, bonitinho Você vai ver, estraga prazer Volte aqui, pinguim tamanho, Romeu e Julieta Ah, esse é o tipo de homem que combina com o meu pelo todos os dias O doutor do amor está aqui e eu quero fazer uma consulta Bom, acho que é verdade o que minha mãe sempre dizia afinal Não tente lutar contra o amor, porque ele sempre carrega você Correspondência para a senhorita Minnie Ora, mas não é possível Um convite para a reunião de antigos alunos Oh, será que Biffy Buffy estará lá? Eu vou mostrar para aquele mais ou menos que me dei muito bem depois de terminarmos Mas eu tenho que ir com alguém para deixá-lo com ciúmes com C maiúsculo De acordo com seu contrato, sessão 73, artigo 12 Pica-pau deve acompanhar a senhoria a todo e qualquer evento social como meu par Se eu assim solicitar, ou então você será despejado Não me diga Mas não se anime demais, espertinho Isso não passa de um plano estritamente platônico Ouviu? Nosso alvo é meu antigo amor, Biffy Buffy Quando ele vir o quanto eu ainda sou na moradeira depois de todos esses anos Vai ficar arrependido por ter me dado um fora na escola, sabe? Agora seja jovial, Pica-pau Você e eu seremos casal perfeito dessa reunião Ah, tá mais pra casal imperfeito É mini, companhia, escreve-se C-O-M-P-N-H-I-A É, fazia a pena Talvez essa festa não seja tão ruim Ei, a mini! As meninas do acampamento cantavam essa canção Mini, tudo bem? Vou até o ginásio pegar uma coisa pra você beber Eu volto já Peraí, Pica-pau Você está aqui pra causar ciúmes no Biffy Então não vá a lugar algum sem mim ao seu lado, entendeu? Tá bom, então que tal irmos até o ginásio juntos para nos divertir E depois deixamos o Biffy com ciúmes? Gosta de diversão? Bom, vamos jogar a adivinhar a combinação do meu antigo armário Tente de novo, tente de novo Ninguém nunca acerta das primeiras trezentas vezes Espere até o Biffy me ver aqui Ora, seu danadinho Eu não disse que era divertido Ai, eu não aguento tanta diversão Minha nossa, está trancado, Mini Eu vou pedir a ajuda Não, Mouze! Me deixar sozinha! Eu fui presidente do clube de judô, não sabia? Pica-pau, não me envergonhe na minha festa Ele é Biffy É Biffy sempre com um casaco esporte quadriculado Raios Aquele rapaz sempre foge de mim Vamos encontrá-lo pra eu perguntar como ele faz isso Ei, Mini! Vamos chamar o senhor certinho Alô? Biffy, Buffy, compareça à sala de arte Agora! Ah, bem pensado, Pica-pau Continue assim e eu reduzo o seu aluguel Essa noite em que o Pica-pau serviu como companhia vai acabar Oh, senhorita Mini, que acidente horrível Vou ter que ir ao ginásio buscar ajuda Não mexa o cusco ou até eu voltar Ahá, diversão e alegria, aí vou eu! Uhul! Isso! Uau! Aháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ela e o amigo dela são o centro das atenções. Bem, camarada, ria o quanto quiser, mas a Minnie aqui é o centro da atenção da minha existência. Meu castelo não seria o que é se a minha dama não tomasse conta dele e fizesse as coisas funcionarem como devem? Espera aí, vocês moram num castelo? Pica-pau, é mi castelo, é su castelo. Eu sou o Lorde Krinkle, talvez já tenha ouvido falar de mim. Eu não permitirei que alguém como você macule a personalidade da minha Minnie com sua risada barata. Escolha a sua arma! Não sabíamos, Lorde Krinkle. Nós iremos doelhar até o fim pela honra da minha linda Minnie. Ah, meu senhor, nós só estávamos brincando. Ai, sai da frente! Como você é galante, ele engoliu a isca com o anzol e tudo pica-pau. Será que podemos nos divertir agora, senhorita Minnie? É claro! Vamos ao festival do filme industrial juntos e à exposição de cubos de gelo no domingo. Eu conheço um bingo muito aconchegante também. Vamos nos divertir demais, você virá! Não vão embora, eu volto já com outro desenho. Trocando de corpos Oba! Polinésia alemã, aqui vou eu! Sol, areia e... Melhor de tudo, um lavrão-se! Melhor arrumar um lugar pra ficar. Parece que é aqui perto, só que é aqui. Entreguem. É a Inga esmorga as portas, comendo comida. Estou indo, Inga! Entrega especial de pizza para o doutor Leonsenstein. Não quer ficar e fazer uma boquinha comigo, Inga? Obrigada, mas não obrigada, doutor. Eu prefiro o tipo baixinho de cabelo vermelho, dessa altura aqui. Sabe como... Ih, ingiria, só de medida. Nossa. Olá, soa ainda. Adivinha? Oh, pica-pau, te encontro às onze. Ai, tá combinado. Nunca terei aquela garota. Ela me acha um chato. Ih, para de reclamar. Ah, eu acho que alguns têm um dom e outros não têm, não é? Então, talvez você pudesse me mostrar como ser legal. Ih, pica-pau legal! Ah, tá bom. Fazer o quê? Não tem nada para fazer até às onze? Hoje! Chamou? Leve o pica-pau para o quarto de hóspedes. Mas cuidado com a cabeça dele. Siga-me, a Mia. Não sou o tipo dela, hein? Veremos quanto há isso. Quando o Inga voltar, ela terá o corpo de pica-pau, mas comigo dentro. Eu tenho que pegar a toalha. Cadê a toalha? Meu cérebro e seu corpo me torna irresistível! Ah, está funcionando. Sou um pica-pau legal. X-11! Ei! Agora eu vou pegar aquela garota, Inga. Ô, miolo mole! Está falando comigo, pica-pau? Você está horrível. Olha só pra você, tá com a crista caída. Pelas eriçadas, andando feito uma galinha. Inga, nunca vai gostar de você. Me deixa sair daqui que eu te ajudo. Não, nada disso, pica-pau. Esqueça. Agora veremos quem fica com a garota. Veremos! Que tal dar aquela gargalhada engraçada sua? Esqueça, esqueça, pare! Use seu pico e faça uma peça de madeira, então. Oh! Eu sou o pica-pau. Veja só! Não! Ai! Esse gênero vai arruinar a reputação dos pica-paus! Não vai embora. Eu vou estar já. Olá, meu jovem! Eu sou da Agência de Intervenção de Encontros Ruins. Eu já vi encontros ruins antes, amigo, mas esse não tem comparação. Ah, mas isso não vai ser bom. O que que eu faço? Você precisa de um chapéu. Agora vá lá e conquiste a garota! Ah, sou um cowboy, pessoal! Olhe pra mim ainda! Oh! Adoro chapéu de cowboy! Eu virei mulher! Desde quando eu tenho presas! Ah, eu nunca fiquei bem de verde mesmo! Bom, então vamos aproveitar esse tempinho e essa situação para confundir o doutorzinho que está encarnando em mim. Não é possível! Eu ainda gostei de mim do jeito que eu era. Melhor do que essa coco de pássaro idiota! Ah, sou eu! Eu vinho em folha! Meu pica-pau voltou! A minha garota! A minha garota! A minha garota está esperando por nosso nome dela! Oh, pica-pau! Você é tão engraçado! Me dá vontade! Volta aqui que eu te pego, pica-pau! Tchau, tchau, amigo! Quer ver? Hahahaha! Hahahaha! Um só pago de pica-pau! Wow! Agora que você é um mestre do jogo Ka-ocsos balancas! Então é melhor passar para Ossos e Pelancas Mega Monstro versão de luxo do jogo Ou sua vida será como um pesarelo vivo Você não deve ter estourado, eu sei lá o quê Eu sei lá o quê Olha, ainda tem luz na senhorita Minnie Vamos lá Splinter, aquela velha bruxa é mesmo uma bruxa Isso serve de lição, a gente nunca sabe quem seu vizinho é Aposto que ela apagou a nossa luz com algum feitiço É, na verdade ela pode estar jogando uma maldição na gente nesse momento O que o livro do jogo Ossos e Pelancas diz sobre bruxas? Diz que você tem que capturar uma bruxa para quebrar o feitiço dela, vamos! Assim que ela abrir a porta, nós corremos Ah, essa é a minha parte favorita O que é que os monstrinhos estão tramando? Ah! Se eu quisesse uma rede na minha árvore, eu mesma colocaria uma O que é isso? Estão sujando o meu jardim, não é? Não, estávamos brincando Ah! E aí veio uma rajada de vento E o livro voou pela janela E nós tivemos que ir lá pegar Costum de brincar, não é? Acontece que eu conheço muitos jogos Ah! 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 Há em de gritar Vamos jogar, adivinha qual é o jantar Vamos ver só como essa brincadeira é boa Ah! 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 Eu queria ter com vocês para jantar faz muito tempo. Então já sabem qual é o ingrediente principal, já? Ou não? Ela vai comer a gente. Não, primeiro ela vai cozinhar, para depois comer. Nem pense em ir embora. Está chovendo muito lá fora. Bom, é que... A gente só ir lavar as mãos para o jantar. Boa ideia. Gosto de tudo muito limpo no jantar. O banheiro é para lá. Crianças assustadas. Temos que fugir. Nothead, se a gente não detê-la agora, ela vai comer a gente mais tarde. Ah, é, pega a mangueira ali. Crianças, estou ficando com fome. Estamos totalmente fritos, mastigados e digeridos. Ah, não dá para pular o digeridos. Eu vou manter ela ocupada. Opa! Você está aí? Onde está o seu irmão? Não tem jantar sem ele. É, 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 é que, é que ele está se lavando. Ótimo. Limpeza é igual ao bom paladar. Eu sempre digo... Vamos jogar meu jogo antes. Ela tem altos poderes. Essa pode ser a nossa última chance. Temos o valor surpresa ao nosso lado. Vamos, vocês dois. Temos que contar para o tio Pica-Pau. Temos que contar para o tio Pica-Pau. Mas dizem, qual é o jantar? Vamos correr. Temos que contar para o tio Pica-Pau. Para onde vão? Voltem aqui. Ah, joguei idiota. Demorei seis horas pra elaborar essa coisa e é assustador demais pra eles jogarem. Agora, quem vai me ajudar a comer meu ensopado de legumes? Nós quase não conseguimos. Temos que contar pra alguém. É o Oncio! Você é meu último ingrediente que preciso para o meu ensopadinho. Ele pegou o Tio Pica-Pau. Nós temos que detê-lo. Você aí, marca ele. Já cansamos de tudo que tá acontecendo por aqui. Ei, crianças, o que foi? Tio Pica-Pau. Pensamos que o Leão se estivesse fazendo ensopado de você. Uma tigeira de guisado para o Pica-Pau. Então você acha que ser o suficiente para vencer o campeonato de ensopados do Barra Léu Pica-Pau? É, com certeza o seu é muito bom. Vamos lá, crianças. Vamos provar o ensopado da Minnie. Ah, não. Nós não vamos lá. Então tá. Vai sobrar mais ensopado pra mim. Sabe o que eu acho, Splinter? Se continuarmos a sermos tão medrosos, vamos perder uma das melhores ideias do Tio Pica-Pau. Terror no Cinema Hoje o Festival de Filmes de Terror tem o prazer de apresentar Bem-vindo à rua do horror. Minha mãe é um horror. Sua mãe é um horror. Horror, horroroso. Horror, horror e mais horror. E mais, o clássico dos filmes de terror. Que negócio é esse? Liga a luz, seu idiota. Minnie, bela apresentação. Você tem estilo, brilho e classe. E a constituição de uma contorcionista numa lata de sardinha, senhor. Eu acho que é hora de você trabalhar no cinema. Eu vou te dar uma chance de uma grande promoção, ok? Ah, obrigada, senhor. Tenho me atualizado no meu treinamento de administração. Não vou desapontá-lo. Ótimo. Ataque dos caruchos zumbis vai terminar na sala 13, tá? Limpia antes da próxima sessão. E cuidado com os penetras. Caruchos zumbis, é só um filme. Essas crianças que deixam os assentos levantados. Caruchos zumbis! Caruchos! Caruchos zumbis! Um penetra se escondendo pra ter a segunda sessão do ataque dos caruchos zumbis! Ah! Oh, não! Ah, não, não! Ah! Ai, ai, ai! Ataque dos carros! Não me explodam da parte! Ah! Me solta! Me solta! Ah! Tentando se esconder no cenário, ah! Olha! Ah! Não tenho que ter medo! É só um filme! Ih, está... Ah! Ai! Está escuro lá fora! Quando eu entrei, estava claro! Agora eu vou ter que ficar aqui... Até... Amanhecer! Ah! Você está aí, seu penetra-malandrinho! Por favor! Me deixa ficar aqui dentro até eu me acalmar! Por favor! Eu sou uma pessoa compreensiva! Penetras melhores do que você já tentaram essa, bebechorão! Eu não me tornei gerente em treinamento cinco minutos atrás! Não, não, não! Pera aí! Eu pago pra ver outro filme! Só não me deixa saindo escuro! Seu dinheiro não é bem-vindo aqui, pica-pau! Não passa de um penetra-de-cinema muito cara de pau! E quando meu chefe souber que dê com um pé no seu traseiro... Ele vai me promover, com certeza! Hã? Chega! Vou aos quintos dos infernos te pegar, pica-pau! Mini! O que você está fazendo? Vou acabar com um pica-pau, senhor! Sai da frente! Eu tenho que encontrar um lugar limpo e tranquilo pra me esconder! Os pôneis infelizes na Ilha Rochosa! É exatamente o que eu preciso pra relaxar! Paz e tranquilidade por toda parte! Me peguei! Mini! Você não é um pônei infeliz! Saia da tela! Eu vou pegar aquele penetra danado! Senta aí e respira fundo, senhor! Não! 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 Se eu conseguir passar mais uma noite no cinema, talvez eu acabe com a minha fobia! E aí, amigo? Mini! É, eu entendo o que quer dizer, sabe? Ela andou atrás de mim a noite toda! Aqui estou, senhor! O penetra que estava no cinema fugiu, mas eu vou pegá-lo! Você nunca será promovida no meu cinema, Mini! Você não somente me amarrou, como também quebrou todas as regras de bom atendimento ao cliente! Você, 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 você... Ela curou meu medo da luz do dia! Assustando clientes! Ela não aceitou meu dinheiro! Recusando o serviço! E, e, e acima de todo! Você... Ela atrapalhou quando os clientes tentavam assistir ao filme! Atrapalhou o filme quando os outros tentavam assistir ao cliente! Ela fez isso tudo? Por favor, não denuncie os incidentes para a cadeia de cinema, senhor Pica-Pau! Pode custar meu emprego! Eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Não diga! Hoje apresentaremos Cidadão Pica-Pau, Pica-Pau Jurássico, A Dama e o Pica-Pau! Sabe, Mini, você tem os melhores filmes da cidade no seu cinema! Quem será que escolheu? Eu vou usar meu eterno passe gratuito no cinema para ver todos os filmes! Por favor! Estarei de olho em você, Pica-Pau! Guarde o que eu disse, não ficarei nesta bilheteria para sempre! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Pica-Pau na Floresta Versão Brasileira Herbert Richards Ola! O primeiro dia da primavera! Não há nada de que eu goste mais do que acampar com os meus amigos! Acampamento Terras Tranquilas sob nova ilustração! O que aconteceu aqui? Oi, pessoal! Pica-Pau, Pica-Pau! Alguém já tomou o nosso lugar preferido! É, pegou mesmo! Onde iremos acampar, Pica-Pau? Eu até enchi o meu novo colchão de ar! Acampamento Terras e Smorgasbot! Grátis! É, grátis! Grátis mesmo! Esse é o nosso dia de sorte, pessoal! Último a entrar, acende a lareira! Ah! Quer saber? Isso aqui é relaxante! Oh! Bem-vindo! 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 O meu nome é Leôncio... Terras e Smorgasbot! O melhor acampamento! Estou muito feliz em que vocês tenham vindo se divertir comigo! Eu vou até cantar! Eu quero me divertir! Se quer saber, isso aqui está mais para um parque de diversões do que para um acampamento! Vamos dar o fora! Vocês não podem ir agora, porque vamos começar as Olimpíadas Suecas As Olimpíadas Suecas? É um desafio Pica-pau Esquece, pica-pau, não vamos embora Olimpíadas Suecas, vamos ir embora Ah, um prêmio Se você ganhar, eu faço a sua comida, limpo a sua barraca e sacudo o seu colchão todos os dias no avanço da montanha que vem da Suécia Acampamento de graça com faxinheiro e tudo, é? Ah, mas isso é um luxo E o que é esse? Com essas alcixias flamejantes, declaro as Olimpíadas Suecas oficialmente abertas Que comecem os jogos O primeiro evento será a competição de levantamento com bigode Quem conseguir levantar esse peso mais alto usando somente a força do bigode é o vencedor Ei, eu não tenho bigode Que raio de Olimpíadas são essas? São as minhas Olimpíadas O Comitê das Olimpíadas Sueca tem o orgulho de oferecer este bigode falso de graça Eu acho que eu e meus amigos teremos que transformar essa nas nossas Olimpíadas Sua vez, pica-pau Isso aqui não é desporteta Vamos, levante o peixe, pica-pau Não pode ser? É ganhar! É, você ganhou, pica-pau Ainda não, pica-pau A próxima prova é saltar e comer almôndegas suecas Nós mergulharemos naquela escada para dentro das almôndegas ao molho Quem conseguir comer todas, ganhará Comida de graça na banheira? Tá pra mim, Leôncio! Vem se essa! Agora vejo meu mergulho nas almôndegas Ei, essa banheira só está pela metade Essas almôndegas não estão no tamanho certo, Demolidor Porque são almôndegas do tipo que eu gosto, pica-pau Ei, isso não é justo, é? Vem comigo, Billy! Ah, faltou uma, Leôncio! Eu acho que com isso terminam as Olimpíadas suecas De jeito nenhum, pica-pau Temos a prova final Puxão de aranque Quem conseguir pegar a bandeira do outro lado do lago, ganha! Nós seremos puxados por Johan e Gustav, os irmãos aranques Vamos puxar você, Leôncio! Hum, já! Kim, eu vou por cima e você vai por baixo! Aham, pica-pau, isso aí! Aham, pica-pau, isso aí! Uhul! Vamos lá, meus amigos peixinhos! Eu vou te pegar, pica-pau maluco! Não! Agora eu ganhei, né, Leôncio? Não! Você precisa ganhar mais uma prova, pica-pau! Ah! É duro! Pensando melhor, eu desisto! Você ganhou! É, 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 você ganhou! Ah, maravilha! Esse é o tipo de acampamento que eu gosto! Long time! E agora, outro emocionante episódio de Enquanto o Pão Desce! O governo enviou painéis solares, Sargento Hogwash! Eles irão fornecer energia para toda a base! Entendido? Sim, senhor! Entendido, senhor! Instale em marcha acelerada! Depois dê um painel para cada civil dos arredores! Rapidamente! Oficiais! Não vejo nenhum civil na área! Então, acho que esses painéis que sobraram são meus! Perfeito para aquecer a minha nova banheira e a sal! Ei, pequenino! O Major não falou nada sobre dar para pinguins os painéis solares! Encaixe o lado A nos buracos do lado B! Fácil como contar até três! Agora fixe o lado B ao lado C! Ei, você, pequenino! Remoção não autorizada de equipamento militar é contra o regulamento da Unidade Militar do Ártico! Criadoria esperta! Tentando me passar a perna, hein? Então, toma isso! E isso! E mais isso! Não tão rápido, amiguinho! Pinguim sorrupiando o painel solar! Descarga deste soldado! Está na hora de ligar a energia! Engraçado, o motor está funcionando, mas eu ainda não apertei o botão! Esse pássaro de Smoke não vai levar o meu painel solar! Esse destacamento acabou! Um toque de classe! E eu conheço classe quando o vejo! Missão cumprida! Hora da festa! Eu vou entrar e vou nadar! É uma nadadeira! Ei, isso me parece familiar! Deve ser a cópia daquelas obras de arte famosas de museus! Há Vênus de Milo, com certeza! Tudo o que um soldado do exército precisa é ter bons momentos na banheira! Quem está brincando com meu padre? Podia jurar que aquela estátua estava ali antes! E aí você! Volte aqui! Passamos para a modalidade de lançamento! Ah, sim! Isso me traz lembranças da época em que eu era campeão do exército de salto ornamental! Só que a era é uma água mais macia! Isso requer um ataque frontal! Atacar! Agora eu te peguei, soldado! Sem plano de retirada! Pensou em estar no grau zero, não é? Eu também fui campeão de boliche do exército! O inimigo a este bordo! Ataque furtivo! Todos apostos! Cada homem por si! Submarino a seis horas! Vou abrir essa lata de sardinha e acabar com o pinguim irritante! Me tire daqui, seu guerronista! VITÓRIA DA FORÇA AÉREA! VITÓRIA DA FORÇA AÉREA! Ainda segura ou sofra as consequências de fingir ser comandante de submarino da marinha! Você pode achar que está ganhando a batalha, soldado! Mas eu vou ganhar esta guerra! O golpe de misericórdia! Minha sauna! Não, não! Hum... O que é? O inimigo cresceu ou eu encolhi? Ai, mais notícias do front! O que está acontecendo aqui, soldado? Eu posso explicar, senhor! Saunas e banheiras aquecidas não estão no regulamento! Não, senhor! Nem é do seu tamanho! Fora do regulamento, senhor! Eu quero essa banheira e essa sauna fora da minha base! Você ouviu alto e claro? Senhor, sim, senhor! Alto e claro imediatamente, senhor! Você vai para a solitária! Entendeu, seu soldadinho de chumbo? Senhor, o soldadinho de chumbo compreende, senhor! Trapasseando o Trapasseiro do Bilhar Trapasseando o Trapasseiro do Bilhar Trapasseando o Trapasseiro do Bilhar Hum, mas que legal aí! Novo bilhar na vizinhança! E eu não jogo há um tempão! Oh, pouca sombra! Rapidinho aí, temos um novo cliente para enganar, viu, filho? Ai, ai, ai! Ai! Oh, meu camarada! Jogue um pouquinho grátis! O que acha? Por conta da casa, filho! Uh, eu acho que vai ser um jogo dos bons, hein? Nossa! Ih, eu nem me lembrava que eu jogava bem, ai! Confessa aí, por acaso você não tá aqui para o grande torneio de hoje, tá? Hein, filho? Torneio? Bom, quem conseguir vencer o campeão, aqui sou eu, é claro! Ganha passe livre permanente para o Bilhar Empório de Zé Curubu! E grátis é a minha palavra preferida! Qual é a parada? Aí, não tem parada, parceiro! É só pagar uma pequena taxinha de inscrição de vinte e cinco, sessenta, setenta e cinco, é... Nove, nove, setenta e nove dólares! E você pode participar! Mas essa é toda a grana que eu tenho! Mas a boa notícia é que se você ganhar, você vai ter entrada permanente e grátis no Bilhar aqui do Papai! Morou? A parada é, o primeiro quem caça para cem bolas ganha! Tá bom, mas eu começo! Ih, aquela bola não devia ter feito aquilo! Aí, minha vez! Ih, olha lá! O cometa Halley! Aquele é um globo espelhado! O quê? Eu encaçapei todas e a sua vez novamente, viu? Não é divertido, filho? Não! Tem alguma coisa acontecendo aqui! Rapaz, eu quero descobrir o que que tá havendo! O cara pirou na batatinha! Ei, quem é isso assim? Quem apagou a luz? Quem tá havendo? Hã? Droga! Essa eu não vi! Então, é a sua vez novamente! É, foi na hora da reação! Vamos lá, vamos ver se eu reajo! Vamos lá, vamos ver! Peraí, ô! O negócio não é um quadro, não! E essa espeluca aqui tá preparada pra me enganar! Quero o meu dinheiro de volta! O que é isso, cidadão emérito? É um equipamento de segurança! Eu não trapaceio não, moleque! Além disso, como eu lhe disse antes, você precisa vencer pra ter o seu dinheiro de volta! Aqui, chefe! Seu taco predileto! Limpei-lo sem, afinal, muito bem! Tchauzinho! A jogada mais difícil e a que eu gosto mais! Para provar que eu não tô trapaceando, eu vou cantar as minhas jogadas antes de jogar! Todas as bolas, na caçapa do canto, quicando na lâmpada! Aí, outra caçapa e um monte de pontos pra mim! Eu vou dar um jeito desse urubu safado! Hum! Ih, eu sei exatamente como eu vou fazer isso! Ih, o Karen! Ih, foi mal! Quicando na máquina de música, passando pelo alça e depois pra dentro da caixa de correio! Que que é isso? Isso aí não está no regulamento, chefinho! O fator probleminha é que aquele pica-pau roubou o meu taco! Quicando no táxi, passando pela placa de páreo e desviando na tampa do bueiro para dentro do vaso de flores! Você não vai conseguir, mesmo com o seu taco trapaceiro! Ai! Tão faça com que aconteça o pouca sombra! Ai! Ah, garoto! Pelo fio do telefone... A escada e o cesto de lixo! Ah, a mesa, o relógio e... A pia que fica no fim do corredor, dois andares de escada acima? É! E dentro da pia! Ai, 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 eu tenho que procurar um novo trabalho! Esse jogo tem meu nome escrito nele, ô pica-pau. Essa cela de prisão também. Aí, tô em cana? Ah, não! Não, não! Ô, seu polícia, esse homem tem um milhar desonesto. Obrigado, nós estávamos tentando pegar Zeca Urubu Banzagens há muito tempo. Você vai receber uma boa recompensa. Deixa eu sair, o pica-pau me enganou. Ele roubou meu taco. Como é que um sujeito pode ganhar um jogo sem o seu taco predileto? Eu quero saber como. Eu não posso ficar aqui, não. Eu acho que eu vou comemorar jogando mais, né? Vou jogar golfe, xadrez, dama, qualquer coisa. Menos milhar, né? Eu não posso ficar aqui. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto